Deixa eu te perguntar um tabu, quebrar um tabu aí. Os cientistas na televisão são taxados meio que de maluco, é verdade, então, isso? Então, a gente tava falando isso antes, né? É um maluco bom, é um maluco bom, só pra deixar claro isso aqui. Então, assim, na verdade, hoje eu acho que ninguém é normal, tá? E posso dizer uma coisa? Ainda bem que ninguém é normal, porque se a gente fosse normal, não é muito chato, ruim. E outra coisa, ia ser difícil lidar com a gente mesmo e lidar com o outro, imagina. Então, assim, na verdade, eu não acho que o cientista seja maluco. Eu acho que a gente tem uma característica que é, um, é a curiosidade. Curiosidade. A gente faz, a gente se faz pergunta o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma característica que a gente tem quando a gente é criança, né? Criança pergunta tudo, o tempo inteiro. E outra coisa, não quer nem saber o que tá perguntando, né? Aí a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo a capacidade de se perguntar. Mas se perguntar sobre tudo, tá? Inclusive sobre nós mesmos. A gente vai perdendo essa capacidade. O cientista, ele não pode perder essa capacidade. E, na verdade, quando você percebe que você tem a ciência dentro de você, é que você percebe que você nunca deixou de questionar. Então, assim, as perguntas são a base da nossa atuação na sociedade. Então, eu quero saber o porquê de tudo. O porquê de tudo. Eu quero saber o porquê de tudo, até das coisas que eu sei que eu não vou responder o porquê. Tem um físico que eu gosto muito, eu nem sou a melhor pessoa pra falar dele, se chama Richard Feynman. E ele foi um dos maiores físicos da atualidade, um dos caras que descreveu todas as teorias físicas em torno do arco-íris, das luzes, enfim. E eu li uma vez uma frase dele num livro, que ele dizia o seguinte, assim, a maior parte das minhas ideias terminam os seus dias numa lata de lixo. Então, a vida do cientista é essa, é se fazer pergunta o tempo inteiro, boa parte dessas perguntas vão se perder no meio do caminho, a gente não vai encontrar resposta, inclusive a gente não vai encontrar resposta porque não existe resposta pra todas as perguntas, e, na verdade, eu acho que só existe resposta pra pouquíssimas perguntas que a gente se faz, mas isso é o que move a gente. Isso é o que move a gente. é tentar entender como tudo interage, desde a interação de uma célula com uma célula, que é o que eu trabalho, eu trabalho com célula, né? Então, a gente se pergunta como é que é a interação de uma célula com a outra célula, e essa interação, hoje a gente sabe que é essencial pra gente existir como organismo, a interação da gente, organismo, com a natureza, a interação minha com você, a interação, na verdade, a interação de uma formiga com uma planta, a interação da árvore com a outra árvore que está do lado dela, e assim sucessivamente, das plantas com os animais, dos animais com atmosfera, Então, toda a nossa ação está regida por perguntas as mais variadas possíveis, sempre tentando relacionar fatos. E aí isso vai das ciências naturais, que é a minha formação, até as ciências humanas, que traçam a relação entre os indivíduos, numa comunidade, numa sociedade, das diferentes classes. Então, eu acho que a nossa capacidade de nos questionar, às vezes, pras pessoas que não estão no nosso ambiente profissional, parece meio maluquice. Nossa, eu dou aula pro primeiro período da graduação, e a disciplina que eu dou aula chama Biologia Celular. O que a Biologia Celular estuda? A unidade mínima da vida, que é a célula. Nosso corpo é um conjunto de células. A gente estuda a célula que compõe o nosso organismo. E, no primeiro dia de aula, a primeira aula que eu dou pros alunos, a gente começa a falar de célula através do Sistema Solar e dos planetas. Nem só do Sistema Solar, dos planetas. Aí, de vez em quando, eu conto isso pras pessoas, inclusive pra colegas meu da área da Física, que não tem nada a ver com a Biologia. Mas, Juliana, como assim? Você começa o curso de Biologia Celular falando dos planetas? Eu falei, exato. E aí, a gente começa a viajar com os planetas até a gente chegar na unidade mínima que forma a nossa vida, que é a célula. Nossa, das plantas, dos animais, dos seres, bactérias, vírus, fungos. Enfim, então, animais dos seres vivos. Enfim, então, é uma grande viagem. Agora você tá falando aí... Eu já tô viajando aqui, só dela tá falando. É, eu tô viajando. E aí eu tenho certeza que se a gente fosse normal, não ia ter graça. Que a gente não ia tá pensando. Ela tá falando ali, eu tô aqui só imaginando ali, meu irmão. Pensando e imaginando. Ai, meu, acho que dá pra eu ser cientista também, hein? É, eu tô viajando.